A presidência informa que estão presentes os deputados João Leite e Sargento Rodrigues. Presidência do sistema do Pará, primeiro do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera por aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar a proposição da comissão e a discutir as condições de trabalho dos servidores da Polícia Penal do Estado de Minas Gerais, considerando-se os recursos humanos e logísticos disponíveis, notadamente em razão do falecimento do policial penal Atos Soares Fonseca em 17 de maio de 2022. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião que compreende a audiência pública, cuja finalidade é discutir as condições de trabalho dos servidores da Polícia Penal do Estado de Minas Gerais, considerando-se os recursos humanos e logísticos disponíveis, notadamente em razão do falecimento do policial penal Atos Soares Fonseca em 17 de maio de 2022. Presidência, convido a tomar assento à direita, à mesa dos trabalhos, o senhor Rodrigo Machado de Andrade, diretor-geral do Departamento Penitenciário de Minas Gerais. Por gentileza, diretor. Convidamos a tomar assento à minha esquerda a doutora Luísa Silva Falcão, subsecretária da Subsecretaria de Gestão Administrativa, Logística e Tecnologia da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, representando neste ato o doutor Rogério Greco, secretário da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública. A presidência se convida a tomar assento à mesa dos trabalhos, à minha esquerda, o senhor Antônio José da Costa Neto, diretor regional de Polícia Penal da 11ª Região Integrada de Segurança. Seja bem-vindo. O senhor Edmilson Silva, diretor-geral do Presídio de Salinas, também à minha esquerda. O senhor Edmilson Silva, diretor-geral do Presídio de Salinas, também à minha esquerda. O senhor Edmilson Silva, diretor-geral do Presídio de Salinas, também à minha esquerda. O ofício em resposta da doutora Cláudia do Amaral Xavier. Caríssimo senhor, vejo justificar a minha ausência em audiência pública para discutir as condições de trabalho dos policiais penais em função de outras agendas da promotoria. Informo que temos procedimento instaurado sobre o tema e nos colocamos à disposição para quaisquer encaminhamentos. Desde já, solicitamos acesso à transcrição ou gravação do fato. Deixo o registro com a consultoria, que ao final vamos elaborar requerimentos para que seja encaminhado à doutora Cláudia. O senhor Edmilson Silva, diretor-geral do Presídio de Salinas, também à nossa linha de cheers. O senhor Edmilson Silva, diretor-geral do Presídio de Salinas, também à nossa linha de rua. A secretária de Planejamento e Gestão, a doutora Luísa Cardoso Barreto, informa que não poderá participar da audiência pública no dia 25 de maio, quarta-feira às 14h, em virtude de viagem para Brasília. Nesta data, agradecemos a gentileza do convite. Rosângela Rodrigues de Castro, secretária de Estado e Planejamento, secretaria... Secretaria... Presidência... Regista agradece a presença do Jean Carlos Ottoni Rocha, presidente dos Sindicatos Policiais Penais do Estado de Minas Gerais, que faz que presente se sinta com a extensão da mesa. Também agradecemos a presença dos demais componentes do SIDPEM, que aqui se faz presente, os sindicatos policiais penais, que vieram acompanhar a audiência pública, um assunto muito caro ao próprio sindicato dos policiais penais aqui em Minas Gerais. Também... Registramos a presença do senhor Alexandre Luiz da Paixão Ferreira, presidente da Associação Mineira dos Policiais Penais e servidores prisionais do Estado de Minas Gerais, da MASP. Estamos e agradecemos a presença. Se sinta com a extensão da mesa. Na qualidade de autor do requerimento que deu origem a esta audiência pública, passo aqui a fazer as nossas considerações iniciais. Queria primeiro agradecer a presença do deputado João Leite, que sempre tem acompanhado de perto essas questões da segurança pública e teve a oportunidade de presidir essa comissão em três bienios, também presidindo a segurança pública. Foi cobrado insistentemente por toda a área da segurança pública. E nós, deputado João Leite, que estamos aqui, V. Exª, há praticamente 15 anos no assento como deputado efetivo dessa comissão, nós queríamos aqui relembrar que há pouco tempo, Jean, as forças de segurança pública fizeram uma mobilização cobrando do governo respeito, reconhecimento, segurança, equipamentos, recomposição de perda inflacionária. E, em seguida, nós tivemos uma audiência pública, senhores diretores e senhora subsecretária, senhor diretor-geral da Polícia Penal no Estado de Minas Gerais. Tivemos uma audiência pública com a presença aqui da secretária de Planejamento e Gestão, exatamente para tratar da chamada estrita legalidade. E, durante as mobilizações que fizemos pela questão salarial, os senhores diretores, que certamente são policiais penais de carreira, uma das reclamações que nós havíamos recebido na Comissão de Segurança Pública, nos gabinetes, é que em algumas regiões os diretores estavam apertando os policiais penais a voltar à normalidade para o cumprimento do seu trabalho. Eu vou aproveitar aqui a presença do diretor-geral da Polícia Penal, que é servidor de carreira, o senhor Rodrigo Machado de Andrade, que é diretor-geral e é policial penal de carreira, se eu não estou equivocado, há cerca de 18 anos, cumprindo arduamente, que é uma missão dificílima. A missão de policial penal é muito difícil. Sem falar dos pormenores do que é estar numa unidade prisional, com a murrinha de preso, não é fácil. É uma profissão que você tem que abraçar com muita devoção. E isso, Jean, o senhor pode ter certeza, o senhor e os demais componentes do sindicato, eu nunca perderei de vista o tanto que é árdua, o tanto que é espiosa a atividade dos senhores. E, retomando aqui a fala inicial, havia diversas reclamações de diretores que estavam apertando no interior do Estado para que os policiais penais não cumprissem a estreita legalidade. Pois eu quero dizer que aos senhores, diretor-geral, a subsecretária, ao diretor da RISP, ao diretor do presídio de Salinas, o senhor Edmilson, que se esse policial penal tivesse cumprido a estrita legalidade, ele estaria vivo hoje. Por mais que o diretor pudesse tentar, através de uma coação, de uma pressão, enquanto chefe, ele estaria vivo aqui hoje. Então, o nosso policial penal. E os senhores devem lembrar, a senhora, os senhores, devem lembrar, que a morte desse policial, desse policial penal, Atos Soares, fosseca, eu vou afirmar aqui com muita, com muita tranquilidade. Ela não vai ser uma morte em vão, não. porque eu não vou permitir, como presidente dessa comissão, que outros casos semelhante a esse, senhor Edmilson, volte a acontecer no Estado. E quantos diretores nós precisarmos convocar aqui, e se precisar convocar o secretário, nós vamos convocar. mesmo que o diretor não queira vir, mesmo que o diretor ache que ele só possa vir aqui por ódio judicial. Talvez até por falta de conhecimento dos comandos que existem na Constituição do Estado. Se o secretário é convocado, na máxima do direito, quem pode mais, pode menos. Então, se você pode convocar o secretário, eu posso convocar qualquer policial penal. sob pena de desobedecer e responder por crime de responsabilidade. E é um ato que ainda quero, tenho conversado muito com o presidente dessa casa, que nós vamos aperfeiçoar. Acho que a desobediência é a convocação, não só o crime de responsabilidade, nós temos que impor até perda do cargo, suspensão, com multa. E isso nós podemos fazer enquanto legisladores estaduais. Basta alterar a Constituição do Estado. Qualquer um dos senhores policiais penais, Edmilson, Jean, que está aqui representando o sindicato, o Alexander, o senhor Rodrigo, o senhor Antônio José, que amanhã, em um outro governo, estiver lá no chão da fábrica, pode ter que cumprir uma ordem. E aqui, nós chamamos os senhores aqui, porque eu quero ouvir, porque antes de falar, olha, deputado, o senhor foi na tribuna, bateu na gente e não oportunizou a nossa fala, não seria melhor o senhor oportunizar, porque às vezes se a gente chegasse lá e explicasse para a Comissão de Segurança, talvez o entendimento de quem estava acompanhando seria outro. Por isso nós chamamos. Felizmente, apesar, eu gostaria de que estivesse aqui, Ana Luísa, era a presença do secretário Rogério Greco. mas ele mandou uma pessoa que trata exatamente da logística, então a pessoa que está à altura de poder também fazer o debate na comissão, esclarecer, trazer informações. Vou repetir, durante as mobilizações das Forças de Segurança Pública, nós preparamos aqui algumas orientações falando da estreita legalidade. isso, inclusive, foi produzido pelo meu gabinete em parceria com a Associação dos Praças, que foi produzido também pelo Sindipen, foi produzido pela Polícia Civil. E aqui, um dos itens diz o seguinte, a gente foi lá e buscou dentro da Constituição da República, do Código Brasileiro de Trânsito, o CTB, que é a Lei 9.507. Também não é compreensível ocorrer fiscalização dos veículos particulares pertencentes aos policiais que estão estacionados sejam multados quando constatado qualquer infração ou legislação. Não justifica que os servidores da Segurança Pública possam utilizar viaturas desprovidas de equipamentos obrigatórios de segurança viária ou mesmo sem condições de segurança para seus ocupantes e demais usuários da via pública, pois nos dizeres do artigo 27 do Código de Trânsito Brasileiro, antes de colocar o veículo em circulação nas vias públicas, o condutor deverá verificar a existência e as boas condições de funcionamento. As informações que nós temos, e é por isso que a gente precisa passar isso aqui limpo, é que a direção cobrou que a escolta fosse feita. Ao impor uma ordem e essa ordem você não dá o equipamento, você não dá os meios, seja em qualquer lugar. seja no público, seja no privado, pode acontecer o que aconteceu. O Código Nacional de Trânsito, lá no artigo 27, diz que a qualquer um de nós que vamos conduzir um veículo em via pública, esse veículo tem que ter todos os equipamentos e está em condições. E as fotos que nós recebemos com os pneus carecas em via pública com chuva não representam uma viatura em condições. Então, é por isso que nós gostaríamos de ouvir nessa comissão o diretor da unidade, o diretor da RISP, depois o diretor da Polícia Penal, depois a subsecretária, para a gente tentar esclarecer esses fatos. De uma coisa eu posso garantir aos senhores, eu sou aquele deputado que não esquece e que marca a Serrada. Alguns chamam até de ferrinho de dentista e eu não esqueço. E eu posso assegurar aos senhores, se outro fato como este acontecer, eu não penso meio segundo em convocar as autoridades aqui na comissão. Ah, não! É mais um! Não pode ser mais um, já. É um pai de família. com família, com sonhos, jovem, e que estava ali exercendo sua atividade e que o Estado tem o dever, o Estado tem o dever de ofertar. Eu não preciso dizer para o governador, para o secretário Rogério Greco, que eles têm o dever de ofertar ao você, enquanto diretor, seus equipamentos. até porque a lei 18.015 de 2010 que obrigou o Estado a forneir os equipamentos de proteção individual, o leite, arma, munição e algema, é de autoria desse deputado. E aí, já, agora eu estou vendo que nós vamos ter que alterar a lei e ampliá-la. Só que nós vamos ter que ter um escopo melhor. Nós vamos ter que chamar o gestor à responsabilidade e falar, olha, você está dando uma ordem. Então, o comandante da PM fala, pega a viatura e o comandante do batalhão no interior, vai atrás do marginal em uma diligência policial. Não tem o efetivo, como aconteceu lá em Santa Margarida, na morte do Cabo Marcos, que o deputado João Leite estivemos lá, falta de efetivo, estava ele um soldado-aluno, um recruta, ou no sentido não de ser soldado-aluno ainda, mas de um jovem policial que tinha acabado de formar, contra uma quadrilha de sete integrantes, tomou um tiro de fuzil no peito em plena via filmado por todo mundo. Por quê? Porque no arfã de querer defender a sociedade, botou o peito dele ali. O que faltou ali? Se ele estivesse cumprindo a estrita legalidade, vou não. Ah, por que eu não vou, deputado? Porque eu não tenho supremacia de força. Então, vidas, já vi muito, muita, muito lenga-lenga aí, deputado João Leite, da esquerda, vidas tais importam, vida de policiais importa muito para essa comissão. Vida de policial, seja ele negro, pardo, branco, amarelo, aqui, importa muito para essa comissão. porque você sai da sua casa para entrar dentro de uma penitenciária, dentro de um presídio, para resguardar quem? A sociedade. Aí você está lá resguardando a sociedade e você mesmo não tem o mínimo de amparo. Então, deputado João Leite, eu vou encerrar as minhas considerações iniciais porque eu entendo que a gente precisa, na verdade, ouvir primeiro o senhor Edmilson, que é o diretor-geral do presídio, por que aquela viatura estava com o pneu careca? Se aquela viatura estava em condições de uso, se obedeceu realmente as premissas do Código de Trânsito, quando que ele deu a ordem, se faltou gestão, se faltou recursos, porque às vezes pode ser que ele está lá esbanjando recursos lá e a gente não está sabendo. e o recurso não foi administrado por quem deveria, porque não é o secretário que vai gerir a unidade lá na ponta, não. É o secretário, não. O secretário tem o dever, a responsabilidade de cobrar do governo os recursos para prover. Até porque nós temos uma subsecretária aqui da área. Agora, e se tiver o recurso lá e ele não for usar? por que que a ordem foi dada? A ordem de serviço foi dada sendo que as fotos do pneu da viatura não estavam em condições. nós não podemos, Jean, deixar que a morte desse policial penal fique sem um significado para a polícia penal, para as forças de segurança pública do Estado e principalmente para o governo. nós estamos lidando é com o ser humano, nós estamos lidando é com a vida e não é uma vida que a gente pode negligenciar da forma que a gente está vendo. Antes de passar a palavra, deputado John Leite, eu vou exibir aqui um vídeo, o vídeo está em condições, hein, Flávio? Sim, vamos ver o que fala o secretário Rogério Greco sobre esse assunto. O secretário diz que com a viatura com os pneus ruins, não foi isso que nós ouvimos? O secretário aqui diz, foi ou não? Se o secretário disse, as fotos corroboram com o que ele mesmo falou. Indago o deputado João Leite se deseja fazer uso da palavra nesse instantinho. Só uma manifestação, senhor presidente, essa questão traz a nós recentemente a Assembleia Legislativa se manifestou em relação à quebra da paridade dos policiais. Eu fico pensando, não sei se o Atos era casado, mas ficou a viúva dele, não é? se é dessa maneira. Lá em Santa Margarida ficou a viúva que eu e o deputado sargento visitamos, muito jovem, com filhos, ainda crianças. Esse é um, é praticamente um, algo para que a gente possa defender com tudo. Os policiais estão permanentemente, né, os militares, civis, os penais, todos estão expostos à morte. e a segurança muitas vezes desse policial é que a família ficaria cuidada, mas nós vimos a quebra da paridade recentemente aqui pelo governo, não é? Eu sou, eu tenho minha mãe viúva de policial e eu sei como que custa, quanto custa os remédios dela. depois de viver praticamente meu pai fora, uma certa vez transferido para juiz de fora, ficaram cinco filhos ela cuidando. Então, a questão da segurança, os policiais dão a vida por nós e nós damos em troca a eles os direitos. Os direitos todos não podem, não podemos ter uma quebra como foi essa agora da paridade. Todos nós temos que defender. O policial está defendendo nossa vida, nós defendemos a vida da família dele. Isso é fundamental. Então, é uma pena a perda de mais um policial e desta maneira, não é? Vamos ouvir agora as autoridades. Obrigado, deputado Sargento Rodrigues. A presidência agradece o deputado João Leite sempre nos apoiando, sempre nos ajudando e inclusive nos ajudando na comissão especial na PEC da Polícia Penal. Porque tem sido muito é... Tem sido a pessoa um grande conselheiro, uma pessoa que tem ajudado no coro e que a gente está tentando construir o melhor texto para que na manhã não tenha também complicação de questionarem a juridicidade, a constitucionalidade, o melhor formato. O deputado João Leite faz parte da comissão especial da qual eu tenho o prazer de presidir e que vai... Que a gente está tentando arredondar aqui na casa que nesse momento está sofrendo nenhuma obstrução, né Jean? Mas nós vamos vencer essa parte. Então gostaria de ouvir e eu gostaria que pudesse se identificar o quanto tempo de policial penal tem quando que prestou o concurso, há quanto tempo exerce a função de diretor geral e se já exerceu outros cargos de direção na polícia penal antes do cargo de diretor geral do presídio Salinas. Então queria ouvir nesse momento o senhor Edmilson Silva que é o diretor geral do presídio Salinas para que pudesse nos falar a respeito do fato. Como é que foi dada a ordem, quem deu a ordem, quando foi dada, porque que a viatura estava com os pneus carecas, lembrando que o secretário reconheceu que ela estava com o pneu careca. Então se o secretário que é o cargo máximo reconheceu, acredito que ele deve ter alguma razão, até porque ele é procurador de justiça aposentado, um homem que antes de se manifestar busca informações, escolhe informações antes de pronunciar. Eu queria que o senhor pudesse explicar para a gente o que que aconteceu com essa diligência, com essa hora de serviço que veio, que viemos a ter a fatalidade desse policial. O senhor dispara de até dez minutos. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Meu nome é Edmilson, eu estou no sistema prisional desde 2008. Entrei como contrato, em 2012 eu passei o concurso. Fui para Francisco Sá. Estou em Salinas já tem dois anos, um ano como diretor adjunto e há seis meses como diretor geral. Aqui, o senhor pode continuar. Pois é, aí o caso do Atos. A viatura, ela não pertence ao presídio de Salinas, ela era emprestada do presídio de Itaiobeiras, porque o presídio de Salinas não estava com a viatura em manutenção. Aí, eu liguei para o diretor de Itaiobeiras e pedi a viatura. o próprio Atos foi às 17h30 da segunda-feira buscar essa viatura. Em momento nenhum ele relatou que tinha problemas nessa viatura, que o pneu estava careca. Isso foi às 17h30. Na madrugada, entre 5h30 da manhã e 6h, ele saiu para vir para Montes Claros nessa escolta. Foi onde já aconteceu o fato. a minha assessora foi trazer uma informação aqui. Com relação a... O senhor disse que o senhor policial penal o Atos foi buscar a viatura no presídio de Itaiobeiras. Não é isso? Sim. E... que ele não te relatou sobre as condições da viatura. Isso. O que eu vou perguntar para o senhor agora pode ser objeto de uma mudança de lei e de procedimentos de padrões dentro da própria Polícia Penal. Até porque o diretor da Polícia Penal está conosco aqui. Então, isso... Polícia Militar chamava isso lá antigamente de estudos de casos. Pega o fato, olha o problema que deu e vai discutir. longe do calor. O que é feito? Como que aconteceu? Por que que aconteceu? Quais foram as variáveis? E o que pode ser feito para evitar que novos fatos aconteçam? Eu pergunto ao senhor, Edmilson. A gestão da unidade compete a quem? A mim. Ao senhor. Quando uma viatura, se chega uma viatura que ela não está em condições, ou se o senhor pega uma... ou se chega uma viatura da sua unidade, se ela não está em condições de uso, qual que é o procedimento que o senhor faz? Se ela não está em condições de uso? Se ela não está em condições de uso, a gente cancela. Fato é, o próprio condutor faz a vistoria do veículo. Ele mesmo é apto a falar, eu posso fazer essa escolta. Se a viatura estiver ruim, o condutor não faz. Quando o senhor diz que o próprio condutor faz a vistoria do veículo, isso tem algum manual de procedimento, alguma resolução, alguma portaria, algum memorando, alguma determinação interna do sistema prisional? Tem essa previsão? Que eu me lembre, não, mas é de praxe todo motorista ao pegar a viatura, ele fazia a vistoria. Tá. Essa viatura, então, estava no presídio de... Taiobeiras. Taiobeiras. Quem é o diretor do presidente Taiobeiras? Edivan. O nome completo? Não me recordo o nome completo. Como é que é o nome que o senhor falou? Edivan. Edinaldo? Edivan. Edivan. Isso. Daqui a pouco o diretor-geral nos informa. Edivan. Então, foi o senhor que determinou a equipe do Atos para ir lá buscar a viatura em Taiobeiras. E o que que essa viatura ia fazer nesse dia? Qual que era a... A finalidade da escolta era uma cirurgia no maxilar de um preso que estava quebrado. Ele já veio da polícia civil com o maxilar quebrado. Então, a gente teve que fazer essa cirurgia de urgência, porque senão ele nem alimentando ele estava. Ele buscou a viatura, foi para o presídio de Salinas e de lá ele pegou o preso junto com a equipe dele e foi para deslocar para Montes Claros. Ele pegou, ele buscou a viatura às 17h30, foi para sua casa, descansou normalmente às 5h30, ele pegou, retornou ao presídio 5h30 da manhã do dia 17. Isso. Ele pegou a viatura no dia 16. Isso. Na sua unidade, tem alguém abaixo do senhor encarregado de fazer esse acompanhamento ou seja, não vou falar que tem um setor de transporte, porque acho que a unidade não tem um setor de transporte. Mas dessa parte, dessa parte de conferir se a viatura está em condições, tem alguém específico para cuidar disso na unidade? Sim, inclusive estava junto com o Atos no momento que ele buscou a viatura em Taioveiras. Ele é mecânico, ele trabalha no sistema e é mecânico também. Como é que é o nome dele? Damon. Damon Rodrigues. Damon? Isso. Ele é um policial penal? Isso. É ele o responsável na unidade? Ele que vistoria as viaturas nossas. É ele que faz essa vistoria? Sim. Essa viatura era que ano? 2019, modelo 2020. Quantos quilômetros ela tinha rodado? 83 mil. 83 mil? Isso. Já tinha trocado os pneus? Bem provável que sim. Bem provável ou sim? Porque a viatura é de Taioveiras. Ok. Deputado João Leite, algum questionamento? Sim. Sr. Presidente, eu creio que Vossa Excelência já bateu no ponto principal, né? Tem que ser criada uma rotina de verificação, né? Imagino que é praticamente normal acontecer isso e o que faltou justamente aí foi termos uma rotina, um documento que pudesse ser preenchido para dar segurança aos policiais penais, não é? Então, é obrigação nossa também, mas é do Poder Executivo também normatizar, não é? Essas rotinas e que deve valer, eu penso, para todas as unidades, não é? Eu lembro, imagino, em 1997, o diretor da unidade, ele não tinha possibilidade, ele não tinha autonomia para ordenar a despesa. Então, a gente visitava as unidades e tinha um chuveiro quebrado, um torneiro, um vaso, e tinha que esperar a vinda do poder central para resolver aquilo, não é? por uma lei no fim da CPI carcerária, nós demos autorização para que o diretor fosse ordenador de despesa, para que ele pudesse fazer face a essas situações, não é? Eu lembro, na Penitenciária de Segurança Máxima, nós tínhamos quase um pavilhão inteiro interditado por conta de necessidade de pequenos reparos. Então, essas rotinas são fundamentais, não é? E a autoridade sempre fica com o diretor-geral, mas tem que vir de Belo Horizonte mesmo, da secretaria, uma orientação, infelizmente aconteceu, a porta está arrombada, não deveria estar. E V. Exª colocou muito bem, as rotinas são fundamentais, não é? na direção de uma unidade com possibilidades sempre como essa, não é? Vocês receberem alguém com uma fratura, não é? Do maxilar, não é? Infelizmente, perseguição da polícia e outras coisas acontecem. Então, é importante que aprendamos, não é? Com essa situação que aconteceu em Salinas, nossa querida Salinas. agradecemos, deputado João Leite. Senhor Antônio José Costa Neto, diretor regional da Polícia Penal da 11ª Região Integrada. O senhor tem alguma manifestação a fazer sobre o fato ocorrido? Boa tarde, deputado. Boa tarde a todos. a questão desse procedimento, nós já temos ele. Ele não foi seguido no caso em questão, não é? Antes de... Mas por quem que não foi seguido? Talvez falta de orientação, falta de rotina na unidade, uma reciclagem, alguma coisa de orientação, mas nós temos uma recomendação do nosso regulamento interno que antes de sair com a viatura do sistema e quando chega é feito sim o checklist, porque é daí que vai ser pedido a manutenção do veículo. Mas não foi seguido pelo policial penal Atos Soares Fonseca ou pelo senhor Edmilson Silva? Pela pessoa que vistoriou o carro antes de chegar, porque no caso do gestor, o diretor, ele vai receber esse comunicado da impossibilidade de transitar com a viatura para que seja feito o pedido da manutenção dela, a dar a baixa até que faça a manutenção. O presidente Salinas, por exemplo, tinha uma viatura que estava na manutenção, retornou recentemente, então ela estava ali há quatro meses já fora da unidade, baseado nesse relatório que é feito, que antes de chegar na UTS tem que ter ali um procedimento, porque aquele carro se encontra naquele estado. A viatura em questão, ano 2019, modelo 2020, ela tinha passado recentemente pela manutenção. Vai ser explicado, acredito que a nossa superintendente vai explicar, mas vou adiantar aqui para vocês entenderem. Então, no último relatório, lá no dia 27 de março, se não me engano, está lá no checklist da manutenção do retorno que pegou que os pneus estavam em condições. e nesse retorno de manutenção o carro tinha rodado 81 mil quilômetros. Então, como ele deu a... Quando aconteceu o acidente ele estava com 84, 3 mil quilômetros seria o suficiente para desgastar o pneu totalmente nessas condições. Então, não vamos chegar ao ponto aqui de falar que o pneu não estava careca, desgastado. A questão é que a gente tem que ver de onde é que veio o erro, digamos assim, para chegar nesse ponto. Mas, você pega uma viatura 2020, de manutenção que teve a troca de óleo e do filtro no mês de março. Nós estamos aí com intervalo de dois meses, mais ou menos, e lá o relatório já vem escrito que os pneus estavam em condições. Então, não houve um pedido de manutenção desse cara durante esse período. E o pedido de manutenção ou de uma reavaliação deveria vir de quem? Do gestor ou do policial penal que está no chão da fábrica? Primeiro, o checklist é do policial penal que está fazendo uso da viatura para fazer o checklist identificando esse problema no veículo e encaminhar para o gestor para que ele dê a baixa e faça manutenção na viatura. Esse é o procedimento. Ok. O senhor tem algum outro caso semelhante que o senhor deparou uma situação semelhante lá na 11ª RISP? Semelhante a esse caso? Ou que... O que aconteceu semelhante a esse? O senhor tem algum outro registro? Temos. Eu tive o presidente de São Francisco por exemplo baixou as viaturas. A gente pegou de outras unidades, colocou, chegamos a cancelar as contas. Então, lá eles baixaram as viaturas em São Francisco? Baixou. Porque estava inadequada para... Vespasiana arrumou viatura para a gente. Então, a gente faz esse pedido quando chega a demanda. A demanda chegou na RISP que não tem as viaturas, vamos ver de onde tem. Um exemplo, a questão de Itaiobeiras, eles se ajudam. Salinas, Itaiobeiras e Rio Parque de Minas. Ficam mais próximos ali, né? Se apoiam. Se apoiam. Exato. Se não tivesse condições de uso lá e realmente tivesse que fazer a escolta que a gente vai analisar a urgência, a emergência dessa escolta, aí é feito em outra unidade, assim como foi feito. Pegamos um veículo de januário para apoiá-la em outras ocasiões. Ok. Mais alguma coisa? Se quiser, fica à vontade. Porque aqui, às vezes, você quer fazer até um pedido, um apelo, uma sugestão. O senhor aproveita o espaço. Eu vou fazer só um comentário no início da fala do senhor da questão da extinta legalidade. Não chegou ao meu conhecimento nenhum diretor que estivesse apertando na décima primeira. Até porque todos os dias eu fiz o copilado das unidades que estavam seguindo a extinta legalidade ou não. Então, o terceiro de Estado todo dia foi feito. Logo pela manhã passava os diretores como é que está a unidade, como é que está funcionando. Então, nós seguimos o rito. Aqueles que não estavam que estavam estritos alegados alegando as condições que não tinham foi relatado e foi encaminhado para o nosso diretor, para a assessoria que vai daquilo ali. Então, em momento algum foi chegado lá, reunido, você não vai ter ao meu conhecimento que foi feito esse tipo de coação com os servidores lá na décima primeira. Ok. Eu indago se fala primeiro a subsecretária ou o diretor? Eu queria também dar uma palavra. Ok, João. Não sei, João, você fala. Deputado tem fala livre. Antes aqui da subsecretária, eu estava aqui lembrando das minhas idas a Salinas. Você está lembrado, Rodrigues, das suas idas a Salinas? Está lembrado? Muito conheço. Você está lembrado da 251? Demais, João. A 251 não está no Código Brasileiro de Trânsito. Ela está em outro código. Não pode ser. Outrevo de Montes Claros. Os primeiros 40 quilômetros até que ainda vá. Mas depois dos primeiros 40 quilômetros, aí eles mesmo conhecem. Até Salinas é um Deus nos acuda. Para você ultrapassar, muitas vezes você tem que ultrapassar três, quatro, cinco carreta de uma vez só. O trânsito é... É assim, é pior trecho de estrada que existe no Estado. Interessante, ali morreu também o filho do deputado Pérez Ferreira, que foi líder de governo aqui na Assembleia Legislativa. Tinha o meu primeiro mandato. Agora, o que me chama a atenção lá é o seguinte. Jean, eu nunca vi um negócio desse na minha vida. Você entra na rodovia, na 251, no acostamento tem caminhão, uma fila de caminhão. Na via que vai para lá, outra fila de caminhão. E você fica, não tem onde você passar. quem está vindo da Bahia ou da 116, também são duas filas. Você imagina, eles transitam no acostamento. É algo assim, muito grave. Eu, viajando sempre aqui, viajando para a 381, quando eu volto, eu falo assim, é um milagre que a gente está vivo. E é estrada duplicada, e lá não é. Então, tem que ser rigoroso, que a única chance, não é, do servidor que vai usar aquela rodovia é que tem que estar muito bem o veículo. E ele tem que estar descansado também. É muito perigosa. Para mim, é a mais perigosa que existe. Então, tem que ter muito cuidado com isso para garantir a vida do nosso servidor na estrada, de todos os que estão envolvidos naquele transporte, naquela escolta. A 251 é inesquecível, viu, gente? Negócio, assim, impressionante. Obrigado, presidente. Ok, João. É a 251, João. É difícil. Aquela rodovia, um trecho, e quem trabalha na 11ª RISP tem que trafegar ali com muita tensão. Muita tensão. Sem pressa. Né? E muitas vezes eu falo isso porque eu não só fui motorista como comandante de viatura rotã, João. Então, às vezes você quer um afã de cumprir a missão e não chega em casa, né? Não vê o pai, não vê a mãe, não vê os filhos, não vê a esposa, não vê a namorada, não vê a noiva naquela tentativa. Tem que ter uma... Tem que ter cautela com esses deslocamentos. Uma palavra da doutora Ana Luíza Silva Falcão, subsecretária da Subsecretaria de Gestão Administrativa, Logística e Tecnologia da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública. Esse nome é comprido, viu, João? Eu quase perdi o fôlego aqui. O trabalho lá também é bem comprido. Falar para o senhor. Vem. Boa tarde a todos. Cumprimento a mesa na pessoa do deputado Sargento Rodrigues. Peço as escusas ao secretário que teve impossibilitado de vir por outra agenda, mas ele faria questão de estar se não fosse uma agenda preliminar, isso é com certeza. Bom, o primeiro ponto, deputado, que eu queria deixar bastante claro é que para nós na Secretaria qualquer perda de servidor, de policiais penais, de analistas, de assistentes, são dores individuais, que nós sofremos juntos, e nós tentamos fazer delas experiências para que sejam evitadas. Sobre qualquer tipo de perda, por um acidente, por um suicídio, por uma morte natural, por qualquer uma que seja. E nesse ponto, eu queria fazer uma primeira ressalva do procedimento que é adotado mediante uma perda de servidor ou qualquer coisa nesse sentido, que é a atuação da Diretoria de Atenção ao Servidor e no caso do policial penal Atos, a família dele foi acolhida, foi instruída, assim como os policiais penais do presídio de Salinas, na semana que vem nós vamos visitá-los também nesse sentido, e estamos num processo até de regionalização desse atendimento, e hoje na Regional de Montes Claros nós temos três psicólogos aptos a fazer esse tipo de atendimento e acompanhamento pelo tempo que for necessário, da família, dos servidores e dos servidores que também estavam na missão. Então, nós tentamos ter o máximo de cautela e atenção possível com todos os envolvidos nesse tipo de evento. Ah, desculpa. Bom, o segundo ponto que eu queria esclarecer é o seguinte, nós temos um decreto de gestão de frota de 2018, esse decreto ele trata no seu artigo décimo as obrigações do condutor do carro oficial, e isso acho que responde a pergunta que foi feita tanto ao Edmilson quanto ao Antônio no que diz respeito ao checklist. Há um checklist padrão que fica a cargo do motorista como condutor de veículo oficial a ser feito, e no caso desse veículo em especial para prestar os esclarecimentos de forma mais concisa, enquanto aguardamos a perícia que foi feita e foi instruído no dia do acidente a ser encaminhada, nós não conseguimos nos manifestar no que deu causa ao acidente, mas alguns pontos são importantes desde que serem esclarecidos no sentido de esse veículo ele não tinha nenhuma manutenção em aberto ou negada, ele teve troca de dois pneus no início de 2020, 2021, perdão, e todas as manutenções dele estão registradas, inclusive já estão levantadas, para quando a conclusão da perícia se for necessário devido encaminhamento, devido processo, o devido encaminhamento administrativo de processo punitivo, mas por enquanto nós estamos adstritos a essa resposta da perícia que precisa de chegar para que a gente possa identificar o que efetivamente deu causa a esse acidente, independente disso, o acompanhamento está sendo feito da equipe, o carro ele foi encaminhado para avaliação se ele vai ser possível de ser recuperado ou não, e o outro carro que atende a unidade também já está disponível para isso. E o último ponto que eu queria deixar claro é esse procedimento de às vezes uma unidade apoiar a outra no que diz respeito ao empréstimo dos veículos propriamente dito. Infelizmente, isso acaba tendo que acontecer quando a gente tem uma manutenção que se delonga um pouco mais que o necessário ou algum acidente ou alguma baixa para que os serviços da unidade não sejam comprometidos. Isso é acompanhado centralmente, mas também regionalmente, dado o alcance que nós temos hoje. Como o senhor mesmo diz, a gente centralmente às vezes não consegue fazer esse acompanhamento de carro a carro. Hoje nós temos quase 700 veículos sela apenas dentro da secretaria além dos demais. Então, esse apoio ele é acompanhado centralmente, ele acontece eventualmente quando necessário para que não desguarneça a unidade. Acho que, se o senhor tiver mais alguma questão, eu estou... Secretária, a senhora falou num assunto muito importante e aí pela minha vivência na área policial, é pela questão do conhecimento empírico mesmo. essa viatura doblô, ela tinha compartimento separado para a condução do preso? Sim, ela era uma viatura veículo sela humanizado que nós chamamos. Ok. Mais alguma observação, secretária? Não, da minha parte fico à disposição. Secretária, eu já estou mandando preparar um requerimento. Hoje, quantas viaturas nós temos à disposição da secretaria no Estado em condições, obviamente, de uso para fazer o transporte de presos, a escolta de presos em todo o Estado funcionando? A senhora sabe quantas? Hoje nós temos 650 em uso, eu não vou conseguir te precisar quantas estão em manutenção no momento, mas essas são em uso e a gente tem mais 130 aproximadamente em processo de baixa. São aquelas que não retornarão ao uso, mas serão baixadas do patrimônio. Todas essas viaturas são para a escolta, todas elas têm compartimento reservado para os presos ou tem alguma que... Sim, todas têm o compartimento e de 2018 para cá, se não me falha a memória, nós estamos adestritos a uma resolução do CONTRAN que fala da cela humanizada. Então, não só ela tem o compartimento, como ela tem a cela com as características de humanizada que é um pouco diferente de um compartimento cela convencional. O preso que estava sendo conduzido, ele faleceu? Não. Deputado João Leite, alguma observação? Secretária, mais alguma? Não. Ok. Então, vamos passar para o nosso... Depois nós vamos abrir a palavra ao diretor do Cidpem para as perguntas. Antes, porém, eu quero registrar e agradecer a presença dos policiais penais, Luiz Fernando Costa, policial penal, se faz presente aqui também, acompanhando, do policial penal Alain Bernal de Souza Santos. Obrigado aí pela presença. E é muito bom que os senhores também ouçam, participem. Até porque amanhã servirá, e é aqui que eu disse no início aqui, essa audiência pública será um divisor de águas das forças de segurança pública, mas em especial a polícia penal. Será um divisor de água e eu lhe garanto isso, Jean. A vida de um companheiro nosso, ela tem que ser muito valiosa. Muito, muito valiosa a ponto de todos, todos. Eu aprendi enquanto comandante de viatura, primeiro que eu nunca deixei um patrulheiro meu entrar na minha frente numa ação policial. Quem comanda, o ato de comandar, primeiro que não é isolado, ele é um ato, ele vem de qual autoria, você comanda, é junto, mas você também tem que preocupar com os seus subordinados, chefe de equipe, diretor de junto, diretor, diretor de rispe, secretário, subsecretário, nós temos que estar sempre preocupados com a diligência. O ato que vai dar cena ali prestado, que isso faz parte, é uma ação de polícia que não se pode negligenciar, principalmente em ação de polícia. Não se pode, não se pode permitir brecha para o azar. Aqui foi uma. E na brecha para o azar foi a vida de um companheiro novo que foi ceifado. Então é preciso que todos nós tenhamos essa consciência. Então amanhã serão os senhores que podem estar dirigindo a unidade prisional. Lembrar sempre desse fato, olha, quem é o adjunto? Se não pode, delega, mas cobra. Delega e cobra. Se vai sair, preeleição antes de sair. Como é feito? Turnos da Polícia Militar, Jean, é feito preeleições diárias de 30 minutos antes do turno. Em algumas unidades a preeleição é até maior. Como é o caso de batalhões especializados. Mas às vezes uma preeleição dessa poderia ter atinado. Rotina, o Tadjo Olito lembrou aqui, depois eu quero ver secretária e Rodrigo, eu quero ver qual que é o procedimento, qual que é a resolução interna, porque isso é ato interno, isso não é para ser tratado em lei, não é para ser tratado em lei, isso é rotina, eu quero ver se é resolução, se é portaria, se é memorando, onde está. Eu quero ter acesso para saber, porque a comissão ela não vai se exaurir nesta audiência pública não. Rodrigo Machado de Andrade, diretor-geral do Departamento Penitenciário de Minas Gerais. O senhor tem a palavra. Senhoras, senhoristas, boa tarde, boa tarde a todos. Eu gostaria aqui de cumprimentar o deputado Sargento Rodrigues aqui, agradecer o apoio, eu, por mais que a gente está aqui à disposição do senhor, tenho toda certeza que sempre que formos convidados ou convocados seremos presentes aqui. Estendo o meu cumprimento também ao deputado João Leite, demais colegas da mesa e demais autoridades aqui presentes, os nossos policiais também. Deputado, a gente pode trabalhar na seguinte linha, primeiro ponto, o senhor me fez a pergunta de qual é o nome do diretor-geral de Itaiobeiras, Edivan Pereira dos Santos, é o nosso diretor-geral lá de Itaiobeiras, como já bem informado sou eu, sou de 2004 no sistema prisional, diretor-geral do departamento penitenciário, tive a oportunidade de morar em mais de 10 cidades aí servir no estado, rodando as estradas, a gente conhece bem as estradas nossas também. Fui motorista de escolta, já dirigia as nossas viaturas, e no artigo 39 do REMP, está escrito todos os motoristas são responsáveis pela direção do veículo, e vem mais descrições informando. Temos também uma saída de veículo nela, falar sobre a ocorrência, que abaixo nela também, que a gente vai falando sobre essas demandas. A gente não está aqui querendo transferir responsabilidade, o que o senhor falou aí, hoje eu tive uma reunião com a equipe falando sobre estudo de caso, eu acho que todos os eventos que acontecem nas nossas instituições, a gente tem aí a Polícia Militar como espelho nesse estudo de caso, para a gente entender de fato onde houve a falha, como que ocorreu essas falhas, e o que pode ser minimizado para que a gente consiga suprir essas falhas. A Ana deixou bem claro aí também o artigo 10 da resolução, mas Minas Gerais nessa gestão a gente conseguiu reescrever o manual de utilização de veículos nosso com dois adventos, que seriam os requisitos de operacionais básicos e requisitos de operacionais absolutos, ou seja, a gente dotar a estrutura de frota de veículos tipo, quais seriam os veículos que poderiam ser compro para as nossas unidades zonais. Eu, pelo que foi escrito, a gente não poderia mais comprar do Blue, que foi o que foi compro lá atrás, e na nossa gestão a gente conseguiu escrever isso. Por isso que nós conseguimos comprar 49 L200 agora, fora se chegaram para a gente. Então, eu não vou falar que foi uma compra ruim, mas eu posso deixar bem claro que não é um veículo que vai trazer segurança para os nossos policiais na rotina de trabalho, uma viatura do Blue. A gente sabe que é um veículo alto, um veículo que é ruim para você fazer o transporte de preço, mas foi a época e foi o que chegou para a gente. Então, através dos estudos de caso, através do que a gente conseguiu buscar de aporte em outras forças, a gente entendeu, Sargento Rodrigo, que seria interessante a gente ter esses dois requisitos para que a gente pudesse melhorar as nossas frotas também. Então, eu entendo que são mecanismos que podem nos ajudar. Quanto à saída de veículo, e o nosso servidor ele coloca que não tem condição de sair com o veículo, o veículo é baixado, automaticamente foi o que aconteceu com a unidade de Salinas pedindo esse apoio na unidade de Taiobeiras. As 49 viaturas que chegaram também, elas não estavam destinadas para essa unidade que aconteceu em Salinas, até pelo porte da unidade, nós não mandamos unidades desse porte para essas regiões, e essas regiões estão sendo contempladas com viaturas com uma quilometragem mais baixa e um estado de uso que a gente possa dizer melhor para poder apoiar as regiões. Então, o departamento pegou esse procedimento como estudo de casa para a gente poder trabalhar e tentar alinhar isso de uma forma melhor, desde com os nossos diretores regionais, os nossos diretores de unidades e até mesmo com o apoio da própria Solote para que a gente possa mitigar essas areias. Coloca o departamento penitenciário à disposição para que a gente possa esclarecer qualquer outro ponto que for necessário. Obrigado, Rodrigo Machado. Jean, microfone, pode ocupar caso queira fazer alguma pergunta, às vezes se não for uma pergunta, alguma colocação, algum pedido de esclarecimento enquanto presidente do sindicato, o senhor fica à vontade. Só o nome completo e a associação porque fica gravado aqui na... Sou Jean Ottoni, presidente do sindicato dos policiais penais do Estado das Minas Gerais. Estou, né, estou no sistema, entrei no concurso de 2009, mas antes também eu era, entrei no contrato e tem 13 anos que nós estamos nessa luta. Pois bem, é triste, né, a situação que aconteceu com o policial penal Atos. Eu quero parabenizar aqui o sargento Rodrigues, o deputado sargento Rodrigues, por ter chamado essa audiência pública porque ela é muito importante para as forças de segurança pública e nós que estamos dentro das unidades, nós sofremos muito, cumprimentar também o deputado João Leite, o chefe do DEPEN, o Rodrigo Machado, os nossos colegas policiais penais que estão como diretores, os nossos colegas também que estão ali atrás e todos. Sargento Rodrigues, parabéns mais uma vez por essa situação e porque o Atos, policial penal Atos, Soares da Fonseca perdeu a sua vida dirigindo ali uma viatura. O que que acontece? Isso é o trivial, chama check-in. O policial, ele chega, ele pega a viatura, ele ação é a viatura, isso é normal, ele faz a leitura da viatura. Eu queria até que o colega colocasse aí a foto do pneu que a gente conseguiu, mas o que que acontece? O check-in, ele não consegue pegar o vício retibitório, que é o vício oculto. se a viatura, ela tem um vício oculto, que é o vício retibitório, que só a perícia vai detectar, como que o policial, ele vai chegar ali e ele vai conseguir a olho nu detectar? As outras corporações, né, que nós sabemos, ela tem o SISAP. Esse SISAP é senha personalíssima. O policial, ele chega, ele acessa o SISAP, ele faz a leitura daquele, daquela viatura, do histórico daquela viatura e dentro daquele histórico ele consegue detectar um vício oculto que o outro colega foi lá e viu e registrou. Mas o que que acontece no sistema? Eu queria até perguntar para o chefe do DEPEN que os policiais penais, eles não têm essa senha. Não sei se também tem esse sistema, mas com os colegas da polícia civil e da polícia militar, eles até nos alertam na rua e falam, quando vocês pegarem uma viatura, essa viatura ela é personalíssima. Você tem que abrir o sistema, fazer a leitura, por quê? Porque lá dentro tem o vício redimitório, o vício oculto. E eu tive uma conversa, né, até com o irmão do nosso colega e o que nós ficamos sabendo, ele chegou lá, cadê a foto? Conseguiu colocar a foto? O que ele conseguiu ver foi realmente que os pneus estavam em más condições, mas as informações que nós temos e que a perícia ela vai detectar se é ou se não é, que o... que ela estava puxando, ela estava puxando, aí ele comentou assim, está puxando, aí a colega que estava do lado dele foi e falou, está puxando, está puxando, aí na hora que está puxando, e virou. Então eu queria saber se existe também no sistema prisional o SISAP e por que se existir, por que que essa senha ela não é passada para o policial que vai abrir e que vai fechar a viatura. Nós sabemos também e nós fizemos até um vídeo, deputado Sargento Rodrigues, antes, né, das emendas que os senhores fizeram, que havia 40 viaturas que estavam ali na cidade administrativa, as denúncias chegou para nós que elas estavam paradas e nós cobramos para que essas viaturas elas fossem entregues, mas infelizmente não deu tempo porque já tinha uma sonilidade marcada e a gente entende também como é que é a situação burocrática e veio, né, essa fatalidade. O que nós sabemos também das viaturas, eu queria até pedir o nosso chefe do DPEM que quando encaminhar as viaturas também para a capital, que encaminhe também, divide essas viaturas e manda também para o interior, porque no interior também nós rodamos e a situação nós tivemos lá em Ubar, viatura lá de Ubar que o chassi estava quebrado e nós falamos, nós orientamos o colega deputado João Leite, falando, não sai não, se você sair com essa viatura e essa viatura capotar, a responsabilidade vai ser sua. Mas ainda o colega, né, falou, não tem que fazer o serviço, gente, a estrita legalidade, sargento Rodrigues, que o senhor, né, ali juntamente daquelas manifestações, juntamente com os sindicatos, associações, né, deu essa orientação para que nós cobrássemos, para que não perdessem vida, eu quero até agradecer o senhor aqui, porque foi através, né, do senhor passando isso para a gente, orientando a gente que, para que os policiais penais, eles pudessem permanecer vivos e nós, e na nossa, quando nós rodamos, que nós pedimos a estrita legalidade, o que chegou para nós também, que realmente os colegas, eles foram apertados sim, porque chegou uma orientação do chefe do DEPEN, né, que deve ser também de praxe, solicitando aqueles que estavam em greve, não era uma greve, depois pediu para solicitar o nome dos policiais penais que estavam participando, da estrita legalidade, e com isso os policiais penais, né, se sentiram acuados, mas mesmo assim, eles manteram, eu quero agradecer aqui também, né, os diretores, muitos diretores, entenderam a ideia da estrita legalidade, e as cadeias também não virou, porque os diretores, eles tiveram um papel primordial, e nós não queríamos que cadeias virasse, olha lá a foto lá para vocês verem, colocaram a foto lá, é isso aí pessoal, que nós, é isso aí que acontece no interior, é isso aí que o interior, as viaturas do interior, estão rodando, viaturas que eram para ser baixadas, e não foram baixadas, viaturas com chassi quebrado, igual o de Ubar, nós até liguei para o secretário, eu acredito que ele resolveu a situação, e é essa situação dos policiais penais do estado de Minas Gerais, e nós, como foi falado aqui, sobre a situação, que houve manutenção, aí eu queria fazer também aqui até uma denúncia, existe sim manutenção, mas chegou lá para nós, chegou lá para nós que as viaturas estão indo, deputado, as viaturas estão indo para manutenção, elas vai, mas só que enquanto elas voltam, as peças daquelas viaturas foram pintadas, e o que chegou para nós, que tem até, a corrigidoria já também já está analisando, que as peças estão indo, o pessoal não estão trocando as peças, estão voltando com algumas peças pintadas, e nós vamos levar também ao Ministério Público isso, nós pedimos, o que nós pedimos, é, que realmente seja o apurado essa situação, não queremos que policial penal morra, não queremos que ninguém morra, por isso nós chamamos a estrita legalidade, que, que foi em defesa das perdas inflacionárias, eu quero ser aqui, não quero ser muito extenso, é, infelizmente, aquela foto que foi mostrada, isso acontece, acontece, né, principalmente no interior, o interior parece que ele fica mais abandonado, não chega lá viatura nova, novas, viaturas novas para eles, não chega lá viaturas que eles têm que ligar os diretores do interior, sabe o que eles fazem, Sargento Rodrigues, eles ligam para o município e conseguem, esforçando a ajuda para arrumar as viaturas, isso aí, para os colegas também não morrer, isso aí, para quê? para tentar ajudar, mas está na hora da gente parar de quebrar galho do Estado, está na hora da polícia penal, de nós olharmos e falar assim, não dá para a gente ficar quebrando galho para o Estado, porque o colega perdeu a vida, o colega, né, o Atos, que foi ali, chegou lá em Itaiobeiras e não tinha a visão do vício oculto, e é isso que eu quero saber, por que que os policiais penais, eles não recebem a senha e se existe o CISAP, né, eu não vou me prologar muito, eu quero aqui, né, que o DEPEN, que o Ministério Público e a Assembleia apure essa situação das oficinas que estão devolvendo para as unidades com peças remanufaturadas, peças mais velhas, porque está chegando lá para nós. Deputado Sargento Rodrigues, eu quero agradecer o senhor, parabenizar o senhor por ter chamado nessa audiência pública para que não morra mais homens das forças de segurança pública no Estado das Minas Gerais. Um grande abraço. Agradecemos ao presidente do CINDIPEN, o senhor Jean Carlos Ottoni Rocha, indagamos se algum outro policial, Alexander, convidamos o senhor Alexander Luiz da Paixão Ferreira, presidente da Associação Meninos Policiais Penais e servidores prisionais do Estado de Minas Gerais, a MASP, também de explorar de fazer uso da palavra. O senhor tem a palavra. Boa tarde, boa tarde aos novos deputados, os policiais penais que nos honram com a sua presença, o chefe da Paixão Rodrigo Machado. Primeiramente, deputado, queria dizer que isso é um princípio dessa revolução que eu sempre prego e que a vida do policial penal deixa de ser no anonimato, porque esse tipo de ação nunca aconteceu com a polícia penal, nós sempre fomos usados como massa de manobra. E eu venho aqui até de uma forma irônica, onde a secretária não fala de uma viatura humanizada, o que seria essa viatura humanizada, cela humanizada. Isso eu nunca vi nesse dicionário nosso. Uma viatura, antes dela ter esse tipo de licitação, Rodrigo, ela deveria ser até mesmo, não estou falando que foi por causa da marca X que aconteceu esse acidente. Hoje, o que acontece no centro prisional pode começar, às vezes, o erro pode ter sido na logística. Um veículo dobrou, por exemplo, eu nunca compraria com um veículo em cela, onde cabe mal, mal uma pessoa. Então, quem que teve essa logística, quem que teve essa ideia, ou essa sábia, ou até mesmo como foi feita essa licitação? Às vezes, como aconteceu isso, é até uma forma de descobrir como que acontece isso no centro prisional. E diferente de qualquer outra instituição, a polícia penal é a única instituição do Estado que ainda insiste em comprar frota própria. Isso é um erro. Por quê? Não existe manutenção. A manutenção é feita por preso. Inclusive, tem diretor afastado na Martim Drummond por esse tipo de conduta que está sendo investigada. Não estou aqui condenando também o mesmo, mas é um absurdo saber que preso arruma a viatura do sistema prisional. Ele só não sabota porque sabe que tem outro preso atrás da viatura. Mas não vai demorar para ter o suicida. Porque como acontece esse mal, não só na segurança pública, acontece em qualquer outra instituição. Então, quando a gente, quando começamos com esse problema, que às vezes foi um erro lá atrás, que poderia ter evitado na frente, agora é um momento de construir, mas a vida dele não vai voltar. então qualquer tipo de resolução também onde que fala que vai colocar o que já existe, não sobrepõe as normas de trânsito, não está acima, a resolução não está acima de lei. Então, qual que é o maior problema hoje, deputado? Tem um problema sem prisional. É uma forma de falar que o grupamento de escolta tático prisional, o GETAP, está acima de qualquer policial convencional. Como se fosse um filme do Tropa de Elite, onde que fala que é faca na caveira e nada na carteira. então o cara quer dizer que o cara é do GETAP, ele ser regredido para outro grupamento seria uma normalidade na carreira. Então, às vezes, o cara sujeita a fazer alguma coisa, se tem um erro, fica aqui uma dica para você policial, que poderia essa morte às vezes ter sido você. Porque às vezes pelo cargo ou até mesmo para defender a instituição polícia penal, acaba fazendo esse tipo de conduta que acaba em se fim dando uma morte, onde poderia ter resultado com a morte de cinco pessoas, que seriam mais trágicos ainda. Então, o sistema prisional, a gente dizer, onde que eu escutei na boca de diretores, ah, mas a viatura foi manutenção ano passado, mas não quer dizer, teve um curso agora da PRF e em uma semana acabaram os pneus todos, uma viatura nova, L200. Então, não existe prazo, existe sim uma conferência onde que o diretor delega essa função para outra pessoa, que isso também é legal, não seria aqui, não estou dizendo que o diretor-geral tem a obrigação de ficar conferindo viatura, mas existe o setor de transporte de qualquer unidade. Então, se o erro começou aonde que se pega uma viatura, sete horas da noite e sem o descanso legalmente de doze horas ininterruptas desse funcionário, então tem algum erro aí. Às vezes pode estar acontecendo algum problema, alguma sobrecarga. Então, deputado, qual que é o pedido que eu posso fazer aqui? Vamos olhar se essa unidade existe o GETAPE, porque pelo MASP dele eu entendo que ele não tem um curso GETAPE, até mesmo a imaturidade dele no seu profissional, posso dizer aqui que ele é um recruto, mas não quer dizer porque ele ser novo de sistema que ele não tinha outras experiências lá fora. Então, cada realidade depende sim do profissional. Então, que seja feito esse pedido assim que sair a perícia, que olhe se ele sim tinha o curso de condutor de veículos de emergência, se ele tinha de fato o curso GETAPE, porque agora voltou, não sei se voltou o curso porque teve essa morte, não sei coincidentemente, porque coisas no sistema visional acontecem repetitivamente, mas não posso dizer e afirmar. Mas o que eu posso afirmar, deputado, que precisa sim de fato essa morte ser esclarecida, porque tem que saber se ele tem o curso de escolta, tem que saber se ele tem o curso de condutor de emergência, porque se ele estava pilotando essa viatura sem o curso, então tem mais pessoas que deveriam assinar o atestado de óbito dele junto, porque você não pode também deixar uma pessoa conduzir um veículo sem habilitação, sem o curso, sem o devido preparo. Agora nós não podemos falar aqui na unidade, ah, ele é do GETAPE, ele não é, ele veio para cumprir de repente uma falta de alguém. Então são coisas que precisam ser avalizadas aqui por essa casa e fica aqui o nosso adeixo, porque essa morte não pode ser e não pode continuar dessa forma que está. Ô deputado, já acabei o uso das palavras, é só esses pedidos que a gente faz no caso dessa diligência. Então, ô Rodrigo, fique aqui mais uma vez, o sistema funcional ele começou assim de fato demonstrar esse crescimento, mas nós sabemos que em Brasília está a todo momento a terceirização e sabemos de fato a força que está vindo, mas que nós sabemos aqui, podemos ter nossas diferenças, mas vamos colocar o sistema funcional como o melhor do sistema de Minas Gerais. É um sistema que desde 2012 não se fala em rebelião, hoje saiu uma resolução do COP, onde acaba até mesmo algumas vaidades, onde até o COP agora tem poder de negociação através de capacitação. Então o sistema funcional hoje depende de si próprio e também do apoio da classe para crescer. Então nós temos que ter essa maturidade do sistema funcional porque nós não podemos falar que o Gaiola ele é inferior ao G-TAP, que o Gaiola é inferior ao G. Então hoje quando uma pessoa coloca e pega essa viatura ele tem que ter essa capacidade. Então fique aqui minhas palavras e agradeço ao senhor, deputado, mais uma vez por essa palavra e te agradecer por esse excelente trabalho que o senhor veio fazer nessa casa. Agradecemos. O senhor Alexander Luiz da Paixão, a secretária Ana Luiz ou o senhor Rodrigo Machado desejam fazer alguma observação? Primeiro as damas. Primeiro a senhora Ana Luiz. Só alguns comentários, eu falei excela humanizada, talvez não tenha ficado entendido. É uma lei de 93 que foi corroborada por uma resolução do CNPCP de 2012 e depois uma resolução do CONTRAN de 2016, inclusive aprovada pelo Ministério da Justiça. Todos os carros que inclusive o Ministério compram têm essa cela humanizada e o que é a cela humanizada? Critério de altura, ventilação e cinto de segurança. Ela não tem nada muito diferente disso. Todas as nossas licitações são celas dessa modalidade por essa obrigação legal e elas têm que, o carro tem que ser habilitado no DENATRAN com esse critério de cela humanizada. O Doblot tinha essa adaptação, hoje a Fiat mesmo já não produz esse carro com cela humanizada. Hoje a maioria das viaturas de cela humanizada são tipo a L200 que foi a última aquisição que a gente fez e isso tudo fica adstrito dentro de uma licitação. Em relação ao acesso ao sistema, Jean, que você falou, você falou SISAP, mas eu acho que é SIAD. O SIAD, o SISAP é pessoal, o SIAD ele é o acesso, mas de movimentação. Ele é um sistema tela preta que não permite grande visualização de nenhuma condição do veículo. A condição do veículo ela está prevista e você consegue visualizar dentro do sistema da TICET que as regionais e as unidades têm acesso. No que diz respeito a da entrada na manutenção, da saída no carro, o que foi feito, o que não foi feito, isso já acontece. Mas não via esse sistema porque ele não permite esse tipo de visualização. Você entra lá, você vai ver se está abaixado, se não está, qual que é o último odômetro e a movimentação. Se ele está em Taiobeira, se ele está em Salinas, onde está? Sim? Então, acho que da minha parte que eu tinha anotado que eu queria fazer só essas duas ressalvas. Poderia ficar à vontade. Ok. O diretor Rodrigo? Pois não. Deputado, coisa rápida. Jean, eu acho que, com certeza, a sua colocação é importante, essa análise de ter o acesso ao policial na ponta, acho que isso tem que ser levado em consideração, sim. Até para que ele possa ter essa leitura e entender se a gente conseguir trabalhar isso, tenho certeza que a gente vai trabalhar para poder tentar dar esse acesso, ainda mais agora que a gente sabe que isso está na regional, está com o diretor. A gente conseguir dar esse acesso minimamente já para o setor de transporte, eu já acho que já é uma evolução, e ainda mais para o policial que já for credenciado, porque se ele é credenciado, ele tem fé pública ali e a gente consegue apoiar sim. Nós vamos fazer esse estudo. Eu só vou te pedir licença para te informar o seguinte, das 49 viaturas, fora, falar dos interiores, nós mandamos para Ribeirão das Neves, mandamos para Betim, São Jaquim de Bicas, Santa Luzia, Vespasiano, Muriaé, Ubar, Ubar foi uma viatura nova, Uberaba, que é a emenda parlamentar, Araxá, Iturama tem uma previsão, Três Corações, Divinópolis, Formiga, Governador Valadares, Uberlândia, Pimenta e Presídio, Patrocínio, Francisco Sá, Montes Claros, Ponte Nova, Denis Moreira de Carvalho, São João del Rey, Curvelo, Teoflotone, Unaí, Itajubá, Pousa Alegre, Alfenas, Passos, Sete Lagoas, ou seja, na nossa gestão, o interior foi atendido sim. E aí, nesse sentido, outro esclarecimento que a gente quer fazer é o seguinte, com as 49 viaturas entregues, nós recolhemos algumas viaturas, só que eu também não posso pegar essas viaturas e entregar elas de uma vez para as unidades. Aí eu agradeço até o apoio da Ana, que ela acelerou o pessoal do transporte, Ana, muito obrigado pelo apoio, para que a gente conseguisse manutenir essas viaturas, poder estar fazendo algumas entregas. Então, assim, final, eu vou estar agora 30, 31, primeiro e dois, Itaiobeiras, vou estar em Salinas, Montes Claros, Boca Iuva, Porteirinha, a gente está levando viatura para lá, das que a gente conseguiu fazer troca. Então, assim, essa gestão está fazendo. A questão da humanização, da cela humanizada que a Ana falou, o ganho que nós tivemos foi o requisito operacional básico, o requisito operacional absoluto. O que é isso? O que as viaturas da Polícia Penal precisam de ter para que a gente possa comprar? Hoje nós não conseguimos mais comprar do Blue, nem se a gente quiser. Estou errado, Ana? É isso mesmo. Nem se a gente quiser, hoje compra do Blue. Por quê? Porque na nossa gestão, nós conseguimos construir essa resolução, esse mecânico, para que a gente não tenha essa falha do passado mais. Então, são algumas coisas, deputado, que com certeza o estudo de caso, ele vai fazer parte. A gente está aqui para poder tentar diferenciar isso, buscar isso sim. O curso está acontecendo em Francisco Sá Luiz. Ele está acontecendo que já tinha sido previsto, portanto, iniciou o curso do G, e depois do G, iniciou o curso do G-TAP. Então, já tinha essa previsão para isso. Então, não está acontecendo por uma questão, já tinha essa previsão mesmo. Então, eu entendo que a gente tem que melhorar, e a gente está aqui para isso. Agradeço a sua colocação, a gente vai trabalhar em cima delas. Deputado, obrigado, eu agradeço. Agradecemos. ao diretor-geral da Polícia Penal, e eu gostaria que, tanto o senhor, quanto a secretária, e os diretores aqui presentes, o artigo 39 do REMP, diz o seguinte, todos os motoristas são responsáveis pela direção e pelo veículo, e, antes de efetuar o deslocamento, deverão abrir ordem de serviço junto ao NCRRV, e preencher com letra legível a autorização de sair do veículo. está faltando aqui um negócio que a gente chama de manutenção de primeiro escalão, e está faltando aqui a avaliação das condições do veículo. Porque se nós temos uma premissa no Código Transnacional, de que o veículo tem que estar em estado de conservação, por quê? Porque senão a polícia vai lá e simplesmente autua, e dependendo da infração, apreende o veículo, seja a polícia rodoviária estadual, federal, ou seja, a guarda municipal em Belo Horizonte hoje que tem já autorização para tal. Então, eu estou vendo aqui que tem uma lacuna, tem uma lacuna, o artigo 39 do REMP precisa ser aperfeiçoado. Agora, a gestão da unidade não é do policial penal que está fazendo a escolta. Quem tem que providenciar a viatura em boas condições é o gestor de ponta. Ah, mas deputado, eu sou um policial penal de carreira, como é que eu vou providenciar essa viatura? Né, Edmilson? O senhor pode fazer essa pergunta para mim, né? Deputado, como é que eu não tenho caneta para isso? Mas você tem caneta para comunicar. Você tem que ter caneta para comunicar, olha. Na unidade prisional, senhor diretor da RISP, da 11ª RISP, eu não sei como é que funciona, as comunicações internas dos senhores, ou o senhor diretor da polícia penal, comunico-vos que aqui no presídio de Salinas, composto por isso, tantos policiais penais, hoje abrigando tantos apenados, assim, 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 não dispõe de viatura para esse fim, ou a viatura que está aqui não está em condições de uso. Por isso, por isso, por isso, por isso. Essa função é do gestor local. Ela não é do secretário, não é da subsecretária, não. Porque ela não tem condição de sair daqui de Belo Horizonte e ir lá e falar, ô diretor, como é que está a sua viatura aí? está boa? Não. O diretor-geral do DPEM também não tem, não. Porque nós temos que mostrar onde é que estão essas falhas, essas lacunas. Agora, o que a gente percebe, deputado João Leite, e eu aqui, como sempre, compilando aqui o texto da Constituição da República, né, da Constituição do Estado, a gente percebe que muitas vezes falta aqui um princípio, deputado João Leite, esculpido aqui por nós mesmos, alternando a Constituição do Estado. Aqui, colocado aqui, agora eu estou vendo aqui a emenda constitucional 49 do deputado Antônio Júlio. O meu tem boa memória, deputado João Leite. De 13 de junho de 2001. É essa mesmo que tratou da função, viu, deputado João Leite, dos nossos policiais aqui da função pública. É esta mesmo, está lá no artigo 105 dessa emenda constitucional. Ela trouxe aqui razoabilidade. Não é razoável, secretária, que um veículo fique num presídio e vá para o outro, porque esse controle, ele não é bom. A falta desse controle de como a viatura está. Vou dar um exemplo, secretária, para a gente trazer aqui para um campo prático. Eu servi diversas unidades da Polícia Militar. Servir no 5º Batalhão, no Batalhão de Trânsito, servir no Batalhão Rotão. Então, a última unidade operacional que eu participava foi o 5º Batalhão. Então, você ia pegar a viatura. O motorista era responsável pela manutenção de primeiro escalão. O que era manutenção de primeiro escalão? Olhar as condições do veículo, abastecer, olhar o óleo, olhar se está com, a época, se tinha água no refrigerador, essas coisas todas. Verificar o Estado. mas muitas vezes o policial é obrigado a sair mesmo com a viatura naquelas condições. Só que os tempos mudaram de lá para cá. O princípio da administração, por primeiro princípio, nós sabemos, quem é operador do direito sabe, a legalidade. E você não pode negligenciar situações como essa. Então, é também dever dos chefes proporcionar os meios, os equipamentos. Eu posso mandar um policial para uma troca de tiro hoje sem colete? Não. Eu nunca usei, e participei de diversas trocas de tiro. Dezenas, nunca usei. Mas os tempos mudaram. Mudaram muito. Então, hoje, você não pode. Hoje existe uma lei, dia de 2010, é dever do Estado fornecer os equipamentos. só que agora nós vamos ter que alargar a lei. Vamos ter que ser ela mais abrangente, porque a viatura é um equipamento público e ela tem que estar em condições. Nós não podemos perder vidas do jeito que está sendo perdidas. Um policial tão novo, igual o Atos, e volta a repetir Edmilson, Antônio, José da Costa Neto e Rodrigo Machado. se esse policial falar só que essa viatura não está em condições de eu estar baixando e vou cumprir a lei, mas que lei? A lei da administração pública, que é princípio, que para quem não entende de direito, o princípio tem mais força do que a lei, do que a própria lei, o princípio da administração pública. Mas o Código Nacional de Trânsito, o Código Nacional de Trânsito, que fala, olha, para colocar ela na via pública, ela tem que estar em condições. Se eu coloco e ela está com o pneu careca, ela não está em condições. Porque se amanhã a viatura está transitando na 251, que é a rodovia federal, não é isso? Não é, João Leite? Federal. A PRF para e fala, olha, seu pneu está careca, sua viatura está prendida, como é que faz? Ah, mas é um absurdo, né? A polícia prendendo carro da polícia, não é absurdo, não. Não é, não. Então é salvando a vida. Na hora, você pode até ficar com raiva, né? Porque é coisa de polícia, a gente entende. Só quem é, sabe. Vai ficar com raiva. Mas poderia ter sido salvo, se esse veículo tinha sido baixado, e se esse revezamento, secretário, isso não pode existir mais, Rodrigo Machado. Se a unidade tem essa viatura, então agora, se faz o apoio de uma outra, os cuidados devem ser redobrados até que a unidade tenha a sua. Porque o batalhão, o quinto batalhão, ele tinha o setor de transporte, tinha um chefe de sessão de transporte, foi isso que eu fiz a pergunta. Na polícia militar, um tenente, um oficial chefe da sessão de transporte. Para quê? Para delegar a ele o seu regimento da frota, para ver como é que está a frota de veículos, se ela está em condições, se não está, se está baixada, como que vai arrumar, se chegou o recurso, o recurso do custeio para a compra do pneu, para a troca de uma peça, tudo isso era um oficial. E o sistema prisional cresceu muito, muito, nos últimos anos. Então, situações como essa têm que se vir de exemplo para o resto da vida. nós não podemos perder uma vida e achar que está tudo bem. Foi por isso, Jean, foi por isso, Alexander, que a morte ocorreu dia 17, em ato contínuo nós aprovamos o requerimento. Hoje é dia 25, tem oito dias do fato. Raramente você vê uma audiência acontecer tão rápido assim. Para quê? Para que ainda fique vivo para o Edmilson Silva, para o Jean, para o Antônio José da Costa Neto, para o Rodrigo Machado, para a secretária que atua na área de logística, para entender a gravidade do fato. Nós não podemos permitir que isso aconteça mais. E aí, senhores diretores, têm que saber disso. Olha, tem que partir aqui do diretor-geral, das RISPs, olha como é que estão essas viaturas. Não deixa policial penal. Então, o próprio RIMP aqui precisa de um aperfeiçoamento dele. O próprio RIMP precisa. Olhar de legislador é olhar muito atento. E eu fiz a leitura, falei, tem lacuna. Tem lacuna. Ah, é responsabilidade, mas qual? Fala que é responsabilidade do condutor também. Mas qual? Apreche uma ficha, você vai ver a ficha. A ficha é só horário, quilometragem, data do horário, data da chegada, missão. Não tem lá, não fala sobre o veículo. Se me permite que mandei agora o artigo 10 da resolução. Tá bom, agora é do decreto. Aí, escrevendo, é bom que a gente está na discussão, A gente vai evoluir. É o decreto que eu mencionei, no artigo 10, decreto de 2008, ele traz as obrigações do condutor hospital. Ok. Então, nós vamos lá, então. Jean, algum policial penal recebe algum recurso a mais por ser motorista? Tá vendo? No concurso público. Isso aqui é bom, a gente já ir clareando isso. No concurso público da polícia penal que você prestou, Jean, exigia a habilitação? Mas agora existe. Mas agora existe. Tá vendo aí? Tem previsão. Pois é. O da PM vai prever agora. Tá no PLC 75. Agora. Eu sou contra? Não, de jeito nenhum. Porque eu entendo que todo policial e bombeiro no mundo tem que ser habilitado. Nem aqui não. Ah, deputado. Não, não tem esse negócio, não. Não deixa passar. Não, não, não. Tem que ser habilitado. Porque como é que ele socorre o próprio companheiro? Você não sabe nem dirigir. Só que não há nenhuma contrapartida. E de pensar, Jean, que eu já paguei motocicleta, caí nos pedaços que fundi o motor. Negligência é minha? Não. A viatura, motocicleta, aquelas Honda, aquela CGzinha, tanque oval, caí nos pedaços e eu seria obrigado a ir pra rua. Só que na época ouvir cala a boca se não te prendo o par do quartel era normal, Jean. ainda estava sob os auspícios do antigo regulamento disciplinar. Então, então tá vendo aqui? Tá vendo, Jean? Então nós temos que cobrar. O condutor de veículo oficial deverá portar os documentos exigidos por lei, inspecionar o veículo, registrar a ocorrência, se houver, e assinar a SV nos termos do artigo 35. respeitar as leis de trânsito e as normas estaduais aplicáveis em gestão e ao uso do veículo oficial, atender a sinalização oficial de trânsito, não conduzir pessoas estranhas no serviço de execução, não ceder a direção a terceiro, zelar pela limpeza, conservação e manutenção do veículo sob sua responsabilidade, observando em especial os seguintes cuidados, calibrar dos pneus, nível do óleo do motor, nível do fluido radiador, condições dos pneus, dos freios e a bateria, funcionamento dos faróis, faroletes e limpadores de parabresa, nível recarga dos extintores de incêndio, quando obrigatório o uso, zelar pelo veículo sob sua responsabilidade, mantendo em bom estado os dispositivos nele instalados, bem como as ferramentas, os acessórios, os sobressalentes, a documentação e os impressos, reportando ao gestor de frota, quando verificada qualquer avaria, prestar assistência necessária em caso de acidente. Aqui os demais, aqui já não, está vendo? Nós temos aqui um dever a mais e não temos a contrapartida. Então, o que que a gente deseja com a audiência pública? Primeiro, alertar a todos os policiais penais. Se o ato Soares Fonseca tivesse cumprido a estreita legalidade hoje, ele não estaria morto. Ah, deputado, o que é a estreita legalidade? Olha aqui, o próprio decreto, viu, Jair? O próprio decreto diz que ele ia inspecionar os pneus e falar, olha, não está em condições, não sai. porque não será o diretor da penitenciária, da RISP ou o diretor geral do DEPEN. é que vai falar assim, não, os pneus estão bons, pode sair. E quem vai conduzir é o policial penal que está lá sendo responsável pela viatura. Eu queria, deputado João Leite, dizer que essa audiência pública ela tem uma importância enorme, enorme, exatamente para se ver de aprendizado a todos da polícia penal e a todas as demais forças de segurança pública do Estado. O que nós não podemos permitir é com a morte tão estúpida de uma fatalidade como essa que aconteceu e que poderia ter sido evitada. Então, é por isso que nós trouxemos aqui essa audiência pública e com base nela, Jean, nós vamos aperfeiçoar a legislação para amparar os nossos servidores da segurança pública. Um todo. Viatura da polícia penal, viatura do bombeiro, viatura da polícia civil, viatura da PM, viatura do sócio educativo, todos estão sujeitos a essas situações. Deputado João Leite, vossa excelência, mais alguma consideração? Parabenizá-lo pela iniciativa. nós temos hoje na nossa polícia penal uma força poderosa e que nós temos que proteger. Dizia aqui para o Rodrigo que a primeira audiência que eu tive com os agentes penitenciários em 1995, vocês eram 2.300 homens e mulheres. Vocês são 17 mil agora, não é? Uma luta retirar a polícia da guarda de presos. E vocês têm um papel fundamental na segurança do Estado. E eu fico ouvindo todas as coisas aqui com muita alegria porque essa casa fez parte dessa mudança, dessa transformação. As polícias cuidavam dos presos. Só na Nelson Gria tínhamos uma companhia da polícia militar nos muros. O Estado inteiro nós tínhamos a polícia civil guardando presos. foi difícil tirar, viu, gente? Por isso que eu fico feliz de ter crescido tanto e ter também uma estrutura legal que protege a nossa polícia penal. E Sargento Rodrigo sempre muito feliz porque nós temos que cuidar dessa joia que nós temos em Minas Gerais que a nossa polícia penal dá um sossego pra gente, não é? Nós vemos o Estado de Minas Gerais bem na segurança e o papel de vocês é fundamental pra que aconteça isso, né? Pra que a gente tenha tranquilidade nas ruas. Obrigado. Rodrigo Baixado. Deputado, só agradecer o apoio do senhor, do deputado João Leite, mas eu gostaria de fazer uma palavra. O que acontece? Quanto à valorização do nosso policial frente as várias funções que ele vem desempenhar nas nossas unidades zonais e ficou muito clara a questão do motorista também, a gente está com previsão nela pra lei orgânica. A gente tem um esboço que a gente já começou a iniciar, não tem como a gente discutir se tem um esboço, né? Pra que na hora que a gente conseguir aprovar a PEC a gente dê sequência também na lei orgânica falando sobre isso. Mas um número muito importante, Magno, e é interessante a gente levar isso pra tropa também, porque o sucesso da nossa gestão está no que a tropa está entregando, no que os policiais estão nos entregando. Eu peguei um comparativo aqui de 2018, 19, 20, 21 e 22. Nesse comparativo eu peguei mês de janeiro, fevereiro, março, abril e maio. No ano de 2018, nesses cinco primeiros meses, nós tivemos 120 fugas. No ano de 2019, nesses cinco primeiros meses, nós tivemos 58 fugas. Fechamos 2020 com 58, 21 com 55 e agora com uma queda de menos 65 com 19. Ou seja, a gente faz parte desse estado mais seguro. Porque se a gente for comparar que em 2018 pra 2019 a gente teve uma queda de menos 52% e que agora em 2022 nós estamos com uma queda de menos 65%. Olha o número bruto, de 120 fugas pra 19 fugas. Então se a gente quer zerar esses números, mas a gente não vai conseguir zerar esses números sem ainda conseguir lapidar as unidades que a gente pegou de herança, que são algumas unidades com estrutura física ruim. Então esses números são dos nossos policiais na ponta, são dos apoios e a gente agradece muito essas entregas e essa reunião aqui, essa audiência, ela faz parte pra esse amadurecimento. A gente tá à disposição pra ouvir, a gente tá à disposição pra poder agregar. Fiz as anotações necessárias, a gente vai fazer umas propostas bem propositivas, né? Ações propositivas pra nossa carreira. Deputado, eu agradeço e encerro aqui a minha fala. Mais algum dos senhores ou a senhora? Ou seja... Eu também gostaria só de agradecer, né? O convite, como o Rodrigo disse, sempre que convidados estaremos aqui e me colocar à disposição tanto da casa quanto do sindicato, da associação, do que a subsecretaria puder colaborar e construir junto. Nós estamos à disposição. Obrigada. Bom, eu gostaria, encerrando aqui os trabalhos da comissão, dizer o seguinte, de tudo que nós ouvimos, nós percebemos claramente que ao final do frigir dos ovos a responsabilidade sobrecaiu em cima do próprio policial. Isso a gente precisa deixar isso aqui colocado. E por que eu estou falando isso? Todas as falas e todo o esforço de lembrar da legislação, da obrigação sobrecaiu sob a responsabilidade do policial penal Atos Soares Fonseca. Então, você que é policial penal, você, mulher policial penal, homem policial penal, que está assistindo à TV Assembleia neste momento, guarde bem essa audiência pública. Se o policial penal Atos Soares Fonseca tivesse cumprido a lei baixada a sua viatura, ele estava, ele tinha retornado ao final do seu turno de trabalho para o seio da sua família. Então, quando os senhores policiais penais, quando as senhoras policiais penais depararem com situações como essa, em que os equipamentos públicos que estão à sua disposição para cumprir a sua missão, estão em desacordo com a lei ou não estão em condições de uso, não saia para cumprir a missão. não tente dar uma de herói, não tente fazer aquilo que a gente disse o tempo todo, quebrar o galho do Estado. Porque ao tentar se esforçar um pouco mais e quebrar o galho do Estado, a sua vida está em risco e a sua família te aguarda ao retorno do turno de serviço. Não faça isso, cumpra a lei. Neste caso específico, sob pena do diretor da penitenciária, do presídio, da RISP, do diretor-geral do DPEM, do secretário, do secretário adjunto, não gostarem da sua atitude, cumpra a lei, preserve a sua vida, exija que os equipamentos públicos estejam em condições de uso para você proteger primeiro a sua vida. Porque de todo arcabouço jurídico, o maior bem jurídico é a vida. Então tem que ser a vida de quem está servindo a população. Fica aqui o aprendizado e, obviamente, a comissão, nós vamos debruçar, eu, deputado João Leite, os demais colegas deputados, para buscar aperfeiçoar a legislação no que tange a política estadual de segurança pública para que os equipamentos públicos não só seja um dever do Estado em ofertar os meios e equipamentos para a missão, mas também para que facilite, para que o próprio policial penal, policial civil, militar, bombeiro ou agente sócio-educativo possa cumprir a lei, cobrar dos seus superiores para que também possam cumprir a legalidade. Então, deputado João Leite, fica aqui o aprendizado para todos nós e, em breve, os senhores tomarão conta, tomarão ciência do projeto que será apresentado. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados e do povo presente, convoca os membros para a próxima reunião extraordinária, dia 31 de maio, às 9h30, para debater a concessão de licença ambiental para mineração na Serra do Curral, a empresa Taquariu Mineração, na 80ª sessão, reunião ordinária da Câmara de Atividade Minerária do Conselho Estadual de Política Ambiental Copan, em 29 de abril, para a qual sejam convocados o secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico e a secretária de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Determina a lavatura da rata e encerra os trabalhos. Muito obrigado. 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 Obrigado.